Duas alminhas cebosas escorregaram ao serem pegos com uma carga de óleo de cozinha rapinada. Quer saber mais? Quer saber mais? Então bora, bora, vou pedir para o Juninho colocar aqui ó, na minha tela. E mandaram eu descer do caminhão e que eu levar o caminhão. Eles fecharam com o carro? O caminhão? Fecharam com o carro e armados. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Alguém deles avisou lá que a polícia já tinha pegado os daqui. E o carro tentou fugir da polícia? Não tem que fugir de polícia em hora nenhuma. Lógico que ela mandou parar, eu parei. Mas você não avisou seus comparsos aí que a polícia estava na área? Não tenho comparsos nenhum, senhora. Não tenho comparsos nenhum. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na DF290, no Gama. Policiais militares do Thor e também do 9º Batalhão conseguiram recuperar esses dois caminhões aqui, olha, carregados de óleo, roubados. Dois criminosos foram presos. O primeiro motorista foi rendido por volta de 9h30 da noite na DF180. Ele estava neste caminhão, está carregado de óleo de cozinha. Ele carregou o caminhão em Lusiana e iria entregar parte da carga Itaberaí e a outra parte em Prindade. Os criminosos estavam de carro, fecharam o caminhão e armados mandaram que o motorista descesse. O próximo ao primeiro quebra-mola ali do Gama, eles, assim que eu passei o quebra-mola, eles me renderam, né? Simplesmente pararam com a arma apontada para mim e mandaram eu descer do caminhão e que eu levar o caminhão. Colocou eu num veículo pequeno, né? E falou que ia pegar o meu outro companheiro no outro caminhão que lá ia na minha frente. Os criminosos foram atrás deste outro caminhão, que também foi carregado em Lusiana, também de óleo de cozinha, só que este aqui já tinha um outro destino, a Nápoles. O carro que eles estavam usando empareou também armado com arma de calibre grosso e me fez parar e assumiu o volante também. Aí colocou nós dois no carro preto, parece que é um veículo, e aí fez sentido a engenderalagem. Os policiais chegaram até os criminosos e conseguiram recuperar os dois caminhões que tinham acabado de ser roubados, porque um dos caminhões estava parado no acostamento e atrás dele estava este gol aqui, o que levantou a suspeita dos policiais. No momento que nós paramos, o gol saiu em arrancada e de imediato o motorista do caminhão já nos informou que o veículo era roubado, a carga também era roubada. Diante dessa informação, nós passamos um rádio para outra viatura que foi na captura do gol. O gol que estava junto com o primeiro caminhão seguiu viagem e acabou avisando para o outro caminhão que tinha sido roubado que a polícia estava na cola. E quando ele estava tirando o aparelho do caminhão, chegou correndo o carro, mandou que não descesse rápido e fugiu. Porque a polícia já estava atrás dele. A polícia já tinha, alguém deles avisou lá que a polícia já tinha pegado os daqui. Não tínhamos informação que havia um outro caminhão roubado e um outro veículo dando cobertura. A viatura conseguiu abordar o VW Gol que havia arrancado na primeira abordagem, porém nós não sabíamos que havia um outro caminhão. E nessa nós abordamos o VW Gol e o outro caminhão, o outro veículo a gente não conseguiu abordar. Os dois homens presos são Alessandro Barbosa de Almeida, que estava dirigindo um dos caminhões roubados, e Gilmar Melo Costa. Esse já estava no Gol, que acabou avisando aos comparsas que a polícia estava chegando. Meu Deus, senhora, pelo amor de Deus, não faz isso não, pelo amor de Deus. Minha inocência vai ser provada. Inocência do quê? Você vai saber, né? Mas você não estava no rolo todo? Não, 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 não. Por que você está sendo preso, então? Eu quero saber, meu advogado vai provar que minha inocência. Mas mesmo com o caminhão roubado, com vítima? Tem que ter de caminhão? Mas e o carro? Tentou fugir da polícia? Não, não, não. Tentou fugir de polícia a hora nenhuma. Na hora que ela mandou eu parar, eu parei. Você não avisou seus comparsas aí que a polícia estava na área? Não, senhora, não tenho comparsas nenhum. Minha carteira de trabalho está dentro do meu carro, você pode ver, eu sou trabalhador, não sou ladrão, não. Trabalha com o quê? Eu trabalho no ramo do transporte. Depois que acontece, todo mundo é inocente. Vamos deslocar agora para a P-20. Até porque torna a rodovia? Bandido não se cria. Está aí o trabalho dos policiais do TOR, junto com os policiais do 9º Batalhão, que conseguiram recuperar esses dois caminhões que tinham acabado de ser roubados. DF, alerta, falou, está falado. DF, alerta, falou, está falado. DF, alerta, falou, está falado. DF, alerta, falou, está falado.